Fala meus queridos, tudo bem? César aqui mais uma vez, tô de volta, demorei mas apareci que correria, viu? Olha, trabalho é o que não falta, viu? E a gente tem hora pra sair de casa mas não tem hora pra voltar, então o dia acaba ficando bem curto, viu? Pra você que não me conhece, aqui é o canal CTP Rotina do Autônomo e eu falo sobre mudanças, sobre carretos, sobre algumas experiências que eu adquiri aí ao longo de 11 anos com a Kia Bongo e também comento alguma coisa sobre manutenção, algumas dicas fica com a gente aqui, né? E você que está nesse segmento, está nesse ramo você vai aprender um pouco comigo aqui também e eu também aprendo um pouco com vocês, é claro Obrigado você que se inscreveu nos últimos dias aí, obrigado pela sua audiência e sou grato, né? Estamos caminhando aí para quase 900 inscritos já e obrigado pela confiança Percebi que muitos que se inscreveram no canal aí estão começando agora entraram no ramo de transporte, estão começando a agregar os veículos os outros já começaram direto com mudanças mesmo, pequenos carretos e hoje eu vou deixar três dicas aí pra você que começou, né? Começou agora já, já está com caminhão e já está se aventurando por aí e é uma coisa bacana, tem muito trabalho, tem mercado aí você que está na grande São Paulo, né? Tem muito espaço eu já vou fazer um serviço, né? Daqui a pouco eu já vou sair o cliente comprou um guarda-roupa num outlet da Mobili eu estou até aqui vendo as ferramentas, né? dando uma verificada aqui esse serviço que eu vou usar é minha parafusadeira, né? falta só o martelo aqui, o martelo e o meu sacrifício então o que acontece? o guarda-roupa está montado lá na loja, no outlet então a gente vai lá desmontar transportar e montar esse móvel tem aqui meu fitilho também vou usar para amarrar aqui as peças que eu vou desmontar, né? o guarda-roupa, quando você desmonta fica bem legal você amarrar as peças uma com as outras, né? para poder facilitar o transporte também e proteger, né? principalmente a parte que fica exposta do guarda-roupa, né? então você amarra frente com frente para transportar, uma maravilha colocar no caminhão então até que eu vou usar parafusadeira tem aqui para fazer as marcações se for necessário é um guarda-roupa aí de seis portas e tem aqui umas chaves, né? tem um monte de coisa aqui na mala isso aqui não vem na parafusadeira vem só a parafusadeira, bateria, né? o restante é o que fui colocando aqui então daqui a pouco a gente vai sair para poder fazer esse serviço e uma coisa que me ajuda bastante, né? é essa opção que eu dei para o cliente, né? e algo que eu, graças a Deus, consigo fazer eu e minha equipe é de, além do transporte, fazer a desmontagem e montagem de imóveis fazer instalações também ser armários de cozinha prateleiras a gente faz até instalação de cortinas, né? quando o cliente pede a gente monta aí um orçamento para ele e faz isso daí e é como se fosse aí um serviço de marido de aluguel, né? e é bom que você consiga desenvolver essas habilidades consiga agregar isso aí no seu trabalho no seu dia a dia porque além de você poder fechar um frete com valor maior, né? porque você está vendendo mais um serviço ali um serviço de desmontagem e montagem você consegue ser visto com outros olhos porque você tem uma habilidade que poucos têm talvez você que está me ouvindo aqui agora você não consegue fazer isso mas realmente porque alguns não conseguem desenvolver essa habilidade mas eu acredito que começando a fazer você vai perceber que os móveis a maioria são todos iguais a gente não mexe com móveis planejados são os armários convencionais então se você de repente consegue desenvolver essa habilidade ou seu ajudante consegue desenvolver essa habilidade vocês conseguem vender esse serviço também isso quando eu passo um orçamento e eu pergunto se o cliente tem alguma coisa para desmontar e oferecer esse serviço eu acabo levando aí mais vantagem em relação à concorrência porque o cliente ele quer poupar tempo então ele já resolve tudo com uma pessoa só ele tem um guarda-roupa para desmontar tem um armário da cozinha para tirar da parede e precisa instalar de novo e remontar de novo o guarda-roupa então ele já resolve com uma pessoa só e acabou o problema e isso faz com que você ganhe pontos também as indicações elas vêm muito por conta disso ah, o César além de fazer a mudança ele também já desmonta então você vai conseguir aí também mostrar a sua habilidade mostrar o seu bom trabalho através disso então hoje a gente vai daqui a pouco eu vou no outlet hoje eu só tenho esse serviço para fazer é um outlet aqui em Guarulhos mesmo da Mobili então a gente vai ir lá daqui a pouco às 11 horas da manhã vou estar montado lá no showroom vou desmontar amarrar todas as peças carregar e trazer aqui no condomínio em Guarulhos mesmo e vou montar e acabou o meu dia então eu consegui vender para esse cliente o transporte o valor do caminhão o valor do frete e consegui também vender aí a desmontagem o valor da montagem e fechei um valor legal vai eu e o Sérgio nós vamos em dois para fazer isso daí tem que ser em dois viu se você vai começar com isso se você trabalha com desmontagem e montagem também é sempre bom fazer em dois tá e se você ainda não se você de repente tem um medo de agregar isso aí para você que está mexendo com mudanças com carretos tenta dar uma estudada hoje a gente tem informação tem o Youtube então tenta dar uma estudada como que desmonta um guarda roupa como que monta e aí você devagar aí vai vendendo esse serviço para o seu cliente bom mas vamos lá para as três dicas para você que está começando vamos sem mais delongas eu até anotei aqui bom primeiro ponto aqui não mude o valor do orçamento da onde eu tirei essas dicas que eu vou passar aqui para vocês são relatos dos próprios clientes que eu atendo e muitas coisas eu melhoro aqui no meu trabalho através do que as pessoas que eu atendo contam para mim as frustrações e aí você analisa e traz isso para o seu trabalho e você também com certeza já ouviu muita coisa boa e muita coisa ruim dos profissionais que temos disponíveis os prestadores de serviço então o que acontece alguns clientes já falaram para mim que as pessoas às vezes mudam o valor do orçamento passou um um valor quando chega na casa da pessoa ele muda porque ele vê que tem muito trabalho ele vê que não era nada daquilo que ele achou bom o que acontece quando você for montar o orçamento de mudança principalmente de mudança pequenas mudanças então você precisa fazer as perguntas certas para o cliente o que ele vai levar em relação a móveis em relação a eletrodomésticos já explicar para ele eu preciso saber com uma certa precisão porque senão também não vai nem caber no caminhão precisa ter uma ideia de caixas então você precisa ver se é escada se é elevador precisa ver se tudo sobe ou desce pelo elevador para que você não precise chegar na hora lá e mudar o valor com o cliente você deve mudar esse mexer no orçamento caso o cliente peça para você fazer algo que não haviam conversado antes então de repente passar no lugar de repente deixar algo em um lugar então você aí óbvio que precisa mudar o orçamento é uma coisa que vai ficar bem clara mas se você passou 500 reais chega lá você vê que tem 15 caixas a mais tem uma máquina de lavar a mais porque você não perguntou quais tipos de eletrodomésticos tinha na casa aí vai ficar uma coisa muito chata e você pode perder a sua credibilidade e isso vai implicar porque vai te queimar então o cliente vai ficar com a má fama de você aí e vai te defamar na verdade não vai indicar os seus serviços eu já tive que mudar valor de orçamento já conversei com o cliente expliquei por exemplo algo que eu tive que subir pela escada então já conversei e falei vai ter que alterar o orçamento vai ter que subir pela escada e vai ter que pagar o pessoal que vai subir agora em relação a duas viagens aí eu nunca nunca mencionei nada porque quando vai fazer duas viagens eu já sei então já passo aí um orçamento bacana montado aí já para duas viagens outro ponto interessante também evitar faltar no compromisso nossa que o pessoal reclama disso gente o que os clientes falam e que relatam aí para nós que as pessoas marcam aí e não aparece bom eu recebo aqui algumas ligações de vez em quando e tipo principalmente de sábado né de pessoas desesperadas aí perguntando se a gente está livre por quê porque marcou com o transportador né e o freteiro né e aí ele não apareceu aí às vezes liga né às vezes liga e fala não vai dar para ir fala que o carro quebrou e joga uma bomba lá no colo do cliente ele está lá com as coisas tudo arrumada já a maioria das vezes é condomínio e já está tudo agendado para mudar fazer mudança e o caminhão não aparece então alguns eu já consegui atender por conta disso outros não a grande maioria não dá para atender porque a gente também está ocupado né e se ligar em cima da hora assim dificilmente vai pegar a gente livre então isso acontece muito viu e o que mais o indício maior é de que a pessoa às vezes fecha uma mudança aí por um valor e de repente aparece um no mesmo dia um outro serviço que ele vai ter mais vantagem né em relação ao valor do frete a tempo e ele acaba pegando um e largando o outro é isso aí ele só vai tudo bem ele vai atender ali vai ganhar o dinheiro mas ele não consegue evoluir e a chave desse trabalho aqui gente é a indicação quanto mais gente você atender mais indicações você vai ter e aí vai chegar uma hora que você trabalha todos os dias aí pelas indicações como eu já mencionei então se você ficar pisando na bola ah eu marcou mas no dia lá inventa uma desculpa não vai dar para ir o ajudante não está o carro quebrou ou às vezes nem dá satisfação para o cliente então isso aí vai te queimar isso aí queima o profissional e notícia ruim corre rápido viu notícia boa para você fazer um nome para você criar uma carteira de clientes aí isso aí demora mas para te queimar é rapidinho para te prejudicar é muito rápido então se você não vai poder ir no compromisso porque de repente o carro quebrou tenta deixar isso o mais transparente possível para o cliente e tentar também indicar alguém para resolver o problema por isso que a gente tem que ter telefones de parceiros aqui de outras pessoas que mexem com o transporte porque se der algum problema desse você já tem um colega meu aqui falei com ele ele está indo no meu lugar isso já aconteceu comigo de o carro quebrar algum problema e eu ter agendamento e eu pedir para um cliente meu ir no meu lugar aliás um colega meu ir no meu lugar atender o cliente último ponto pessoal último ponto é o seguinte é o instagram há muito tempo aí eu não usava o instagram e eu passei a movimentar mais ele e deu diferença assim o que acontece lá no instagram é uma janela do teu trabalho e muitas pessoas vão vir por indicação e outras não mas elas querem tentar né é te conhecer melhor mesmo também os que vêm por indicação esses dias um cliente meu ele me ligou e falou te indicaram aqui no condomínio onde eu moro e eu entrei em contato com um outro grupo de condomínio e pedi lá uma solicitação de carreto se alguém conhecia indicaram você novamente então olha só que legal me indicaram duas vezes em grupos de condomínio diferentes aqui na cidade de Guarulhos então ele falou caramba né eu vou dar uma olhada aqui nesses caras então ele entrou no meu no meu whatsapp quando o primeiro contato que a pessoa faz comigo se ela não tiver na agenda ela clica no meu whatsapp ela manda mensagem no whatsapp ele já manda uma resposta pronta com o link do instagram então tá escrito lá conheça melhor o nosso trabalho clique aqui no link do instagram ele clicou lá e ele viu nossas fotos viu as nossas postagens lá e o que chamou a atenção dele e era uma dúvida que ele tinha era se nós tínhamos uma equipe fixa então é sempre eu sempre o sérgio que trabalhamos juntos né tem o o dênis também o rapaz que tá com nós agora aí nos ajudando também então são sempre os mesmos que está fazendo o atendimento isso pra ele foi importante porque ele queria alguém com experiência pra manusear os móveis dele pra resolver o problema da mudança que pode acontecer de repente ter que desmontar um sofá e precisou realmente né desmontar um sofá a dele tinha desmontagem de móveis também desmontagem de montagem então essa parte do do instagram acabou aí cooperando né pra fechar o orçamento então tirou as dúvidas dele ele viu que era uma equipe fixa são sempre os mesmos que estão fazendo a mudança viu lá que a gente desmontava os móveis tudo ficou mais seguro então o instagram ele acaba te auxiliando nisso daí se você conseguir no seu whatsapp aí deixar o link deixar a roçada automática né com o link do instagram ele vai te ajudar e aí você vai postar ali não só foto do caminhão mas posta ali a sua equipe você tira foto da sua equipe né deixa na janela lá porque isso aí vai acabar trazendo transparência e a pessoa vai sentir confiança pelo seu pelo seu instagram muitos dos meus clientes que eu nunca atendi mas entrou no instagram ele sente confiança e depois eles falam pra mim né olha senti confiança ali pelo seu instagram parabéns e tal e aí eu fechei com você legal então você que está começando agora usa essa ferramenta também do instagram começa a alimentar lá e começa serão as fotos legais não só do baú não só do caminhão mas das pessoas que estão por trás desse trabalho que você está fazendo essas dicas pessoal são dicas né que os clientes passam pra nós mesmo conversando com o cliente na hora do atendimento então eles vão relatando e tem muitas outras coisas também que a gente vai ouvindo e vai mudando com o tempo porque o nosso melhor vendedor é o nosso cliente quem vai fechar o nosso serviço com outra pessoa é o nosso cliente ele também tem as dicas as dicas importantes pra que a gente possa melhorar nosso atendimento melhorar nosso dia a dia você tem que conversar com o cliente tem que ser aí cordial não adianta fazer o serviço com pressa não então gaste tempo com o cliente e converse porque ele dá as dicas pra que a gente possa melhorar galera até breve né nós estamos na última semana do ano aqui de 2022 então eu quero desejar a você aí feliz ano novo um 2023 próspero tudo de bom obrigado por me ouvir até aqui obrigado pela sua audiência por você que tá se inscrevendo no nosso canal vamos continuar seguindo aí né e a gente vai crescendo e aprendendo e as novidades vão vindo e vamos dividindo elas pra que a gente possa ser um profissional melhor sucesso pra vocês em 2023 deixe seu like me ajude e até a próxima e aí e aí e aí